E aí galera, beleza? Quem tá falando é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da nossa série de Metal Gear, o quinto episódio, se não me engano, eu acho que é isso, talvez seja, eu não tenho certeza, mas é isso aí, sejam muito bem-vindos. Lembrando que o seu feedback é muito importante, se você perdeu algum episódio, tem o link da playlist aí na descrição, é só clicar lá e você consegue acompanhar todos os episódios, playlist, aí vai ter dois pontinhos e um link, é só clicar naquele link e você vê todos, e hoje vamos fazer mais uma missão principal, mais exatamente a missão, deixa eu ver, missão, lista de missão, onde as abelhas dormem, eu vou ter que recuperar a nova arma do exército dos Estados Unidos de Codinome Perseguidor, mantida no Forte Esmazei, os soviéticos também estão atrás dela. Aqui tem uma base, eu passei por ela agora e eu fiquei um pouquinho preocupado, a gente consegue passar rapidamente e ver que tem alguns guardas e tals, mas eu vou evitar esse conflito porque ele é completamente desnecessário. No momento são 5 horas da tarde, são 17 horas, ih, tempestade de areia, sério? Caralho, por essa tempestade eu não tava esperando, pra ser bem honesto, mas tudo bem, vambora. A gente tá se aproximando da área, tem que tomar cuidado, apesar que eu acho que essa é a última cidade antes do meu objetivo, não. O ponto de início tá aqui, tá no meio da montanha, tem uma ponte por aqui, ó, eu tenho que tomar um pouco de cuidado pra caminhar aqui pelo jeito, porque o terreno está todo cagado. Ainda bem que o pé de pano, o pé de pano é um cavalo muito zica mesmo, velho, ele vai pra cima e ele não tá nem aí. Vamos, eita, peraí, eu cheguei aqui num muro, eu vou ter que passar por aqui, tem uma pontezinha. Caralho, não tô enxergando bosta nenhuma, tá foda. Aqui tem mais uma pontezinha e aqui vem a cidade que talvez seja até o meu próprio objetivo, né? É possível que ali o meu objetivo esteja nesse mapa, então a gente vai ultrapassar a ponte, porque é o caminho mais seguro por enquanto, e depois já vamos correr pro meio do mapa. Ah, mas não dá. Caralho, não tô enxergando nada, velho, eu tenho que tomar muito cuidado aqui. O meu objetivo, o start point do meu início, do meu objetivo é mais pra cima. Ó, o bom da tempestade aqui eu não tô vendo, mas eles também não tão me vendo, né? Tá passando a tempestade, eu acabei de passar por aquele postinho perigoso por ali. A gente tá indo pra nossa missão, que é aqui na frente. Estamos a 100 metros da missão. E se embora, galera, porque eu tô muito empolgado com essa série, espero que vocês também estejam gostando. Beleza, a gente vai fazer o download da missão, é isso mesmo, a gente vai falar o que tá acontecendo, né? Ele vai baixar a missão e a gente vai ter um relatório dela do que é pra fazer agora. Vamos lá. O chefe encontra e traga de volta a nova arma do exército americano, continuando perseguidor. A CIA entregou para o grupo Hamid de Mujahidins, mas os guerreiros Hamid foram massacrados. O perseguidor ainda deve estar escondido na base deles, o forte Indesmazme, o Lamang. Infelizmente, os soviéticos também estão procurando a arma. Sempre se obtê-la antes deles e trazê-la de volta. Há uma foto do alvo no hidroide. Tá. Então, beleza. A missão aparentemente é complexa, eu tenho que salvar um guerreiro Hamid. Oxi! Caralho, sério que tá aqui a missão? O que é isso aqui? Helicóptero de ataque? Helicóptero de ataque. Caralho, que viagem, mano. Nossa, por que será que o jogo me trouxe nesse ponto horrível aqui? Se meu alvo está aqui. Ah, será que... Bom, vamos voar, né? Vamos correr dois quilômetros daqui, a porra do início do objetivo. Nossa, não faz sentido nenhum o bagulho estartar a missão nesse canto, né? Tudo bem. Vou ter que encarar aqui uma bela travessia de cavalo. É bom que eu e o pé de pano vamos ficando cada vez mais amiguinhos. Será que dá pra cruzar pela montanha? Não vou arriscar, não. Vamos pela estrada por enquanto. É alguma merda, eu sento bala nos pelegos. Eu tô juntando dinheiro pra caralho pra gente melhorar nossas coisas e tal. Mas eu acho que eu preciso capturar mais pessoas pra minha base, velho. Essa é a real. A base ali na beira da montanha. Pode ser... O pôr do sol tá vindo. O que é bom pra mim no momento. Eu não quero ser visto. Será que eu até acho que eles vão me ver, mas foda-se. Só corre, só corre. Só corre, Snake. Só corre que dá. Caralho, eu perdi heroísmo. Porque eu fui visto. Olha que merda. Isso é merda, hein. Será que tá meio distante. Eu não entendi isso. O começo de missão foi bem estranho mesmo. Estão avisando o quartel, mas até eu chegar lá, ele tá meio longe ainda. Não tenho necessidade de me preocupar, não. Caralho, eu começo a tocar uma sirene na minha rua bem agora. É sempre assim. Eu decido começar a gravar, começo a tocar sirene, alarme de carro, a mãe do vizinho começa a gritar. É uma bosta, né, viado? Olha aí, ó. Filha da puta, mano. De novo a sirene? Sério mesmo? Caralho, esse ponto pra emboscada aqui, ó. Esse ponto aqui é irado pra emboscada, hein. Passa o comboio ali embaixo e a gente senta a bala, cuzão. Cacete, viu, mano? Aquela base ali na beira da montanha, me tirar ponto, foi sacanagem pra cacete. Então chegamos. Uma base soviética. Não, amigo, eu só tô passando por aqui porque eu não tenho opção mesmo. Na real, eu não queria estar passando por aqui, não. Mas tudo bem, vambora. Uou. Aqui é a base? A base é embaixo mesmo? Puta, os guardas tão meio que me esperando, velho. Caralho! Caralho, sai daqui, tio. Cê é louco? Que difícil. Como é que eu vou passar por essa base? Cacete! Eu precisava de um helicóptero, mano, pra me ajudar a chegar até lá. Puta, eu não vou conseguir passar sem ser visto. Eu não sei que eu saia... Caralho, eu tenho que passar sem o cavalo, mano. Cavalinho, você vai ficar aí. Eu vou enfrentar essa base a pé, porque é mais fácil de eu não ser visto. Aí do lado de lá, eu vou subir pra ele e aparece, né? Caralho, vai ser uma travessia difícil, mano. O vídeo hoje vai ser todo só dessa missão, porque... Só aqui. Hoje eu vou deburar uma cara, já. Não tem nada por aqui. Aparentemente, eu consigo passar tranquilamente. A treta começa ali, né, ó. Vamos ver. A treta começa ali, ó. Os caras já estão me esperando até. Ficou difícil, hein. Que coisa insana, velho. Que desafio desnecessário. Quer a moral? Já que eu vou ter que passar por essa base mesmo, então... Ah, sério, mano. Ele me viu. Sai, caixa do caralho. Já era, já, já tô. Já fui revelado, já. Sai, caixa! Como é que tá aqui pra essa porra? Nossa, fodeu, mano. Ai, cacete. Caralho, mano. Mano. Sério que tá caindo o míssel. É um sinalizador, aquilo ali? Eu tenho outro caminho? Eu tenho outra opção pra chegar até lá? Não, né? Tá todo mundo alerta que eu tô por aqui. Caraca, velho. Os caras tão mandando bazucada. Adoidado, parça. Mano do céu. Nossa, deu muito ruim, velho. Na moral. Vem, cavalo. Ok, a maior parte do meu desafio, por enquanto, é chegar até o ponto de iniciar a missão, né? Cadê o cavalo? Aqui, porra. Cadê ele? Cavalo. Ah, tá ali, ó. Caralho, parece um fantasma, mano. Se esconde melhor que o Snake, essa porra aqui. Parça, então... Não sei. Não sei como é que eu vou chegar onde eu tenho que chegar. Será que eu consigo subir essa montanha aqui? Vamos tentar. Se eu conseguir subir essa montanha, acho que talvez seja uma opção. Mas não dá não, olha. É muito íngreme. Mano, eu não faço ideia de como é que eu chego na missão. Que bosta. Eu vou ver se tem algum ponto pra eu chamar o helicóptero por aqui. Helicóptero, ponto de encontro. Ah, ó. Tem ponto de encontro ali, caralho. Então é só eu jogar um helicóptero por aqui. Vamos lá. Fora isso, eu não vejo outro jeito de ultrapassar isso aqui, na moral. Então é o seguinte. Eu vou chamar o helicóptero. E como ele tem muito vai e volta, muito loading e tal. Eu vou cortar essa etapa do vídeo. Porque é só praticamente loading. Beleza? Então não sai daí. Que daqui a pouquinho eu volto. Galera, é o seguinte. O jogo não deixou eu ir de helicóptero. Ele falou que se eu entrasse no helicóptero, eu ia abortar a missão. Então, o que eu vou arriscar a fazer agora? Eu vou me jogar com o pé de pano com tudo. Véi, essa é a real. Eu vou com tudo. Porque qual que é a parada? Eu não vou conseguir fazer isso aqui furtivamente. Eles vão me ver. E talvez eu a pé furtivamente. Eu sobrevivo, eu aguento menos o tranco do que com o pé de pano. Então, talvez o pé de pano me ajude a fazer essa travessia da maneira mais insana possível. Ó, o sniper me viu. Foda-se. Vamos ver o que vai acontecer. Ai, ai. Eu vou tomar tiro de sniper. Eu tenho que ficar em zig-zag pro sniper não me pegar. Ok. Ah, não dá. Puta, esse jogo não pausa. Pra ver o mapa. Caralho. Tá, passamos tudo. Ah, foi mais fácil. Eles vão vir atrás de mim, mas eles não vão conseguir me pegar, não. Essa é a fita, entendeu? Aí, ó. Foi mais fácil fazer isso do que se eu fosse furtivo, entendeu? Já é, ó. Ainda ganhei um checkpoint aqui de brinde. Amigo, para e vai encher o saco de outro. Vai. Toma banho. Tô cagando. Aí, mano. Foi muito mais rápido eu dar esse rush com o cavalo do que tudo, velho. Precisei trocar meia dúzia de tiro ali. Gastei o meu silenciador, o que foi ruim. Mas já era. Dibrei o time inteiro dos caras. Já estamos indo na direção do nosso alvo. Já foi o primeiro headshot ali, ó. Já era, ó. Dois headshots. Já deitei dois, velho. Só na... Só na... Não, nossa. Já era. Eu tô o bichão nesse jogo aqui. Já sei zerar ele no modo easy. É que o modo hard é ir sem ser detectado, né? No modo easy a gente vai com tudo e foda-se. E o pé de pano, leque. O pé de pano é melhor que o snake, tio. Vai tirando. Ok, então temos já ali... É por aqui o meu objetivo. Então, pé de pano, eu e você vamos vir juntos até mais ou menos aqui. Eu vou te dropar. Já que ninguém sabe que estamos aqui. E agora é a hora de eu enfrentar essa treta aqui, leque. Eles até estão em estado de alerta. Mas eles não vão conseguir me pegar, não. Essa é a fita. Vamos na minhoquinha aqui, ó. Já me arremessei no chão. Já, já cheguei como um gatuno. É aqui mesmo o meu objetivo, né? Caralho, não. Isso aqui é só mais uma das bases, velho. Não, 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 não. Pé de pano. Volta aqui, filho. Não tem necessidade de ir na furtividade, não. Vamos com tudo. Foda-se. Mas eu não vou nem ver a gente passando. O que que tá atacando? Um Peacod? Ah, tá. Isso pode ser um problema. Um helicóptero pode ser uma dor de cabeça aí que eu não queira enfrentar. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, o helicóptero não me viu. Não, eu não posso descer do pé de pano. Não, pé de pano. Só corre. Só corre, pé de pano. Caralho, mano. Rapaziada, fodeu. Só corre, só. Ali, ó. Tem uma montanha ali, ó. Passa aqui, ó. Caralho. Pé de pano. Fica aí na moral. Agora daqui eu me viro sozinho, sem você. A gente tá muito perto do objetivo. Agora é arriscado demais. Eu vim com tudo por causa do helicóptero. Tá, o helicóptero vem pro ataque, mano. A real é que eu acho que o helicóptero tá atacando os caras também, entendeu? Localizar e recuperar o perseguidor. Ele tá lá no canto da base. Eu tô nessa ponta. A gente vai ter que dar a volta nessa porra. Caralho, muito treta. Isso aqui vai ser muito treta mesmo. Eles tão, entre aspas, até me esperando. Mas eu acho que eu consigo chegar de boa. Vamos ver. Equipa pistolinha. Eles tão trocando tiro com o helicóptero, né? Então. Isso aqui. Ah, é o helicóptero de apoio, mano. Isso aqui é a minha ajuda. Eu pensando... Pô, mas o helicóptero que me viu. Caralho, não entendi de onde veio esse helicóptero de apoio. Pô, a gente vai na raça então. Aqui porque eles tão mega distraídos com o helicóptero. Eu já meio que tô vendo o meu alvo ali. Ai, ai. Ai, ai. Sério mesmo que o cara me viu? A maioria deles tá distraído com o helicóptero. Quando o outro me vê, eu consigo eliminar ele sem problema por causa do barulho. Caralho, tá bem tensa a missão. O helicóptero fez bem a minha cobertura ali. Ainda bem, eu pensei que o helicóptero era inimigo. Achou um helicóptero inimigo e tinha um helicóptero amigo, né? Essa é a fita. Isso aqui é a base dos caras. Vem aqui, você, amigo. Não, não quero derrubar ele. Eu queria interrogar ele, cacete. Será que eu consegui acordar ele? Levanta, levanta. Caralho, vou ter que derrubar esse aqui também. Segura esse. Isso, boa. Desembucha. Ih, fudeu. Que merda, velho. Eu não vou conseguir interrogar nenhum deles. O que é isso aqui? Eu acho que eu não devia estar aqui. Cadê? Desembucha, desembucha. Caralho. Tchau. Tem boiada não, velho. Tem que achar o alvo. Caralho, o helicóptero foi embora, velho. Agora fudeu. Agora eu tô sozinho aqui, apesar que eu já tô dentro da base dos caras. E agora eu posso achar o meu alvo. Localizar e recuperar o perseguidor. Ele tá dentro dessa gigantesca área aqui. Se eu não pegar o cara certo e interrogar o cara certo, velho, eu tô fudido. Aqui é um caminho, hein? Aqui é uma saída. Pera aí. Eu não devia ter entrado com tudo. Eu quero pegar esses metais. E eu ver alguma coisa brilhando por aqui. Foi uma impressão minha. Não, tá aqui, ó. Diamante. Pistola. Aqueles três caras ali acordaram. Ó, um possível intruso. Caralho, geral já me viu, já troquei tiro, já teve helicóptero. Os caras ainda acham que eu sou um possível intruso. Essa área que eu tô aqui ainda pode ser a área que o cara tá? Pode, ele pode estar nas montanhas. Tem uma cabaninha aqui dentro. Sei que eu não posso morrer. Essa é a única ordem aqui que eu tenho comigo mesmo. Chegar aqui de novo vai ser bem difícil. Esse é o Pequot. Chegou em LZ. Vamos lá. Puta, que pariu. Toda hora eu aperto o botão errado. Ai, ai. Bom, vamos dar uma explorada daqui, né? Eu honestamente diria que o alvo tá por aqui, por essa região que eu tô. Mas vamos ter que dar uma olhada melhor. Qual a chance do meu alvo tá em outro lugar? Meu objetivo inicial. Tá, aqui é a zona que eu selecionei. Meu cavalo não. O tal do cara tá por aqui, ó. O CDM do alvo. Hum. Vai ser bem difícil achar esse cara, na moral. Pelo menos sem interrogar a pessoa certa aqui. Eu acho que vai ser impossível. Bom. Toma o Copsoride tranquilizante. Cara, essa missão foi realmente bem difícil. Ela elevou bastante o nível de dificuldade do jogo. É uma área muito grande, né? Tipo, tem, sei lá, 80 mil possibilidades de achar o cara. Ai, que merda. Eu vou morrer agora por muita sorte, na moral. Deixa o Snake se recuperar, galera. Beleza, recuperou. Fica quieto. Desembucha. Especialista. Tchau. Dá pra ter boiado aqui esses caras, né? Eles tão abrindo fogo contra mim. Se eu vacilar, eles me matam. Aqui tem bastante coisa pra eu roubar, mas antes eu preciso pegar esse amigo aqui, ó. Esse é o especialista, Cipá. Desmaia. Eu vou ter que mandar esse cara embora, mas eu acho que eu achei aqui o projeto, Cipá, hein? Acho que eu dei sorte pra caralho e achei o projeto. Sem chance. Vamos ver. Não, é só um escudo. Não é o que eu tô procurando, ainda não. Você, amigo, levanta. Vamos seguir meu objetivo. Meu objetivo tá me mandando vir aqui. Tá, eu cheguei onde eu deveria, mas eu não achei o que eu deveria achar. É uma gostosa aqui na parede, é a impressão minha? Bom, tem diamantes aqui. Bom, tem diamantes aqui. A gente vai pegar os dois. Combustível e metal. Eu consigo pegar a gostosa? Ó, consegui pegar. Beleza. Prioridades, cara. Numa guerra, um pôster com uma mina pelada é prioridade total. Ó, tem mais pôsteres, velho. Que loucura. Isso aqui abre, será? Grande chance do meu alvo tá aqui, hein? Snake tá mandando uma arrombagem ali. O que temos? O que temos? Tem diamante bruto. Eu posso subir aqui pra nada. Ok. Então temos essas minicelas aí que eu acho que... Se tornam alvos em potencial aí pra encontrar o brother. Tem uma cela lá naquele canto, é igual a essa, e tá com a luz acesa, né? Vai começar uma tempestade de areia. Foque. Marca ali. Marca, 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 marca. Eu não tô conseguindo. Bosta, já era, já fudeu. Eu tô vendo a luzinha branca, vamos lá. Caralho, tem tempestade de areia, não. Ele pode tá aqui, mano. Mas será que eu faço pra entrar? Será que é aqui? Ele devia tá aqui, velho. Ó, tem uma saninha de tortura aqui. Ai, porcaria de tempestade de areia. Eu não vou desligar a energia, não. Por enquanto até me ajuda um pouquinho essa porra. Não, eu quero o pôster. Peguei. Eu vi diamante por aqui, ó. Vamos pegar também. Tá. Ah, eu já peguei as duas cabinezinhas. Aquela daquele canto e essa. Não tava em nenhuma das duas. Ali em cima tem algumas cabanas que pode tá por ali. Tem uma cabana ali no canto, ó. Vamos nela também. Se alguém me ver, é tiro de tranquilizante na cara e... É até bom que me vejam, na moral. Porque aí eu tenho aquele slow motionzinho. Tá, tá vazia também pelo jeito. Eu vou tentar arrombar mesmo assim, porque já tô passando por todas. Vamos nessa também, né? Nossa, a missão tá muito difícil, velho. Caralho. Mais um metal, mais um metal. Vai pra fora. Tem um guardinha bosta ali. Será que qual a chance dele me indicar exatamente a posição que eu preciso chegar? Vamos ver se consigo pegar ele. Móvil. Deixa ele vir pra cima? É melhor pra mim que ele venha. Isso, moço. Vem pra cima de mim. Vem cá. Cola aqui, cola aqui, cola aqui. Vamos trocar uma ideia, amigo. Ah, material processado e... Tchau. Matei todos na base, velho. Na moral, tô cagando. Essa aqui tá muito difícil pra eu ficar deixando esses caras vivos. Ele era uns três que eu peguei lá dentro naquela hora. Então, só me restou... Lá dentro da caverna mesmo, que eu já tava. Talvez tenha alguma salinha lá que eu não tenha visto, velho. A única... A única... A única possibilidade é isso. É de alguma maneira eu entrar lá e achar em algum daquelas... Puta, será que eu vou achar? Cacete, né, mano? Cara, os caras dificultaram bastante dessa vez. Pior que eu preciso achar ele pra descolar o projeto. Pra depois ir atrás do projeto, né? Quer dizer, é uma missão extremamente complexa e longa. Ou, mano, ou tá debaixo do meu nariz e eu não tô vendo. O que também não é impossível de estar acontecendo. Aliás, o que é muito provável de estar acontecendo. O negócio é tipo, mano... Tá do meu lado, assim, eu não vi, tá ligado? Tipo, tá uma tela aparecendo em algum lugar e tal. Eu não vi. O que é aquilo ali? Eu não sei. Eu coloquei uma marcação em algum lugar ali, no ponto B ali, ó. Deixa eu ver se consigo pular aqui sem tomar dano. Beleza. Aparentemente, tá escrito CDM do alvo. Eu não faço ideia do que isso quer dizer. Eu não posso descer por aqui que eu vou morrer. Eu desci. Pô, não morri. Tá valendo. Pode ser ali, pode ser esse alvo B. Pode ser que eu estou há duas horas correndo atrás de algo que tava marcado no radar. Nunca é difícil desse tipo de coisa acontecer. Tá com cara de ser ali o meu alvo. Não, não é não. Não é aqui também, gente. Meu Deus do céu. Cadê esse cara? Onde está o óleo, essa porra? Umas cabaninhas por ali. Pãs. É. Não estou achando nem sinal desse brother. Bom, pessoal. Então é o seguinte. Bom, é que eu não queria cortar. Mas eu acho que, honestamente, que eu vou cortar. Porque não faz sentido. Eu estou andando há muito tempo aqui para não estar achando isso. Tem um jeep para eu fugir depois. Pelo menos isso. Moço. É, você? Será que é esse cara desmaiado aí? Ou será que eu só salvei um qualquer? Tá. Tarefa da missão concluída. Caralho. Esse episódio vai ficar gigante. Mas, na moral, foda-se. Vamos concluir essa missão. O negócio está aqui no meio do negócio. Eu salvei o prisioneiro. O prisioneiro, oficialmente, era o que eu precisava. Nossa, por que eu estou com o braço biônico equipado aqui? Não é? É a pistolinha, caralho. Mas não, foda-se. Vamos de metralhador agora. Porque eu já tenho o meu objetivo. O meu objetivo está no meio da montanha. E eu consegui salvar o cara. Ele era aquele maluco desmaiado na entrada. Aquele cara que eu nunca teria visto. Aquele cara, à noite, se escondia melhor que eu mesmo. Melhor que o Snake. Porra, está debaixo do meu nariz. Estava meio que debaixo do meu nariz e meio que não. Eu não sei se eu cheguei a passar por ali em algum momento do jogo. Então, seria difícil de achar ele de qualquer maneira. Bom. Oh, beleza. Caiu uma trap? Não. Ok. Um labirintinho maroto. O cara me passou a localização do negócio. Mas não me falou como que eu chego lá, né? Isso dificulta um pouco as coisas. Ainda assim, eu tenho que passar por essa bagaça aqui. Sobe aqui, sobe aqui. Caralho, agora o amigo começou com a furadeira. Velho, sério. Todos os áudios possíveis atrapalharam essa gameplay. Olha, que filho da puta. Quem furar a casa é essa hora, campeão. Pelo amor de Deus. Ah, não é por aqui. Por ali tem pedras. Mas, meu Deus! Não tem passagem, jovens. Não tem passagem. Calma. Vamos seguir pelo caminho óbvio. Vamos seguir pelo caminho que o jogo vai me indicando. Tá, não é pra cá. Então só pode ser pro oposto. Ok. Temos itens pra lootear aqui. Caralho, é um labirinto, mano. Por aqui. Sem pular nada. A gente vem por fora. Entra aqui. Ok. E o vizinho da furadeira agora começou. Toda hora vem um áudio. Mano, esse cara ele fura todo dia também, né? Parça. Não dá nem pra tretar muito. Acho que ele já tem... Se eu chegar pra reclamar e falar... Mano, o que você fura todo dia? Ele fala... Cara, eu furo todo dia que você tá reclamando. É a minha terapia. Beleza. Conseguimos nos aproximar. Aqui foi aquela barraquinha que a gente passou, né? Que fica ali na montanha. Eu deveria ter vindo por esse túnel. Descido aqui. Passado por aqui. Ih. Ah. Tá, eu não posso usar o negócio. Ok. Então. Ahm... Eu preciso chamar o meu helicóptero. Ponto de encontro. Mas calma aí que a missão ainda não acabou. O ponto de encontro mais próximo é esse. Agora eu preciso sair desse lugar. Caralho. E o pior é que ele não quer deixar eu usar a arma. Será que eu não posso usar mesmo assim? Tipo... Não tem essa opção de jeito nenhum. Ela tá ali equipada e ela tem oito tiros. Se necessário, se aparecer alguma coisa muito forte, eu vou usar. Tô cagando. Ih, caralho. É chefe. É chefe. É algum chefe do jogo. Fudeu, véi. O amigo vizinho começou a martelar. É o chefe da vida, o vizinho. Ele tá furando e martelando. Caralho. A chance de eu ter um problema muito grande. Agora é altíssima, véi. Meu Deus! Então, eu não deveria usar a munição. Mas acho que foi bem sugestivo isso, né? Tipo, use a munição pra destruir esse robô gigante. Ou não, eu fui só pego. Cara, eu fui só pego. Eu fui capturado. E de alguma maneira eu ainda tô com a arma gigante ali nas costas. O que pode ser bem útil. Momento de muita tensão. Pra ser bem honesto, eu estou bem tenso. Seja pelo cara do martelo que pode estar estragando toda a gravação. Que agora eu não tenho muito o que fazer. Porque eu enfreio e cheguei no boss. Quanto por essa mão de pedra gigante me carregando pelo mapa. Eu acho que é um boss, velho. Metal Alguia, aliás, tem boss animais. Eu lembro até hoje de um boss que pra você matar ele, você tinha que avançar um dia no jogo. Aí ele morria de velho. O que é essa, mano? As caveiras, mano. Eu não acredito que vocês viram bons, tá ligado? Nossa, fudeu bem hard. Eu preciso do meu cavalo, sério. O que foi que foi aquela coisa? Ele foi enorme. Mano, se liga o tamanho do bicho indo embora. Caraca, velho, esse jogo daqui pra frente vai ficar muito tenso. Ok, eu tenho que fugir dos caveiras agora até o helicóptero. Eu acho que eu confio no pé de pano pra isso, hein? Por enquanto eles não me viram. Se pá. Ou viram. Ai, eu tenho um problema muito sério pela minha frente agora, sério. Muito sério mesmo. Cavalo. Fudeu. Corre. Tá, o cavalo tá ali, mas eles querem que eu use o perseguidor, então vamos usar. Ai, ai, vou morrer. Eu vou morrer. Ai, cacete. Vamos. Vamos. Foge o cavalo, foge o cavalo. Eu não preciso enfrentar esses caras, vamos correr. Caralho, velho, acho que eu consegui fugir. Meu Deus. Nossa. Bora, bora em direção ao nosso helicóptero. Mano do céu. Essa missão foi extremamente difícil, jovens. Foi difícil pra achar o cara, foi difícil pra achar a arma, foi difícil que a gente foi capturado por um gigante, foi difícil porque os caveiras apareceram e a gente errou um tiro de bazuca neles. Mas olha que funcionou. Não era o plano. Não era absolutamente o plano. Eu fui um pouquinho joselito dessa vez. Quem me viu? Caralho, cavalito. Vamos correr, velho. Vamos correr porque eu... Mano, essa missão, eu causei. Eu não fui nem um pouco furtivo. Eu saí correndo de cavalo, explodindo as pessoas. Eu fiz o inferno. Mas conseguimos. Finalizamos sem morrer, o que é muito bom. Eu morri só uma vez por enquanto no jogo, que foi um vacilo gigante. E... Mas agora tá tudo dando certo. Caraca, essa foi muito tensa. Na moral, essa foi muito tensa. Estourar o nosso helicóptero chegar. Sim, vambora, pelo amor de Deus. Pé de pano! Eu te vejo em casa, meu querido amigo cavalo que aparece nas melhores horas. Adeus! Então é isso aí, pessoal. Vamos terminando aqui este longo episódio de Metal Gear. Porque a missão foi realmente muito longa. Eu só fiz ela. Olha o cavalinho só ouvindo ele gritando. Só... É isso aí, pessoal. Muito obrigado por terem assistido o vídeo até aqui. Vamos ver a missão agora, o resultado. Se você gostou, já deixa o seu joinha. Manda pra alguém a série, porque é isso que... Ó, bad keeper. Acabei usando um pouquinho mais do que eu precisava. A metade era, mas tudo bem. Ah, conseguimos. Ó, o cavalinho. Nossa, foi foda. Classificação D. Foi uma bosta. Porque eu demorei um absurdo. E porque eu gastei... Eu fiz vários alertas. Eu gastei tiro de bazuca. Eu errei tiro pra cacete. Foi um desastre, missão. Foi um desastre. Mas foi extremamente divertido. Eu acho que é isso que importa, né? Gostou do vídeo? Avalia, senhor. Estamos voltando para a Mother Base. Todo final de missão tem isso aí. Será que o cachorro já cresceu? Eu vou continuar com vocês. Ó, porque tem... Ó, tem história linda. Ainda bem que eu não cortei. O que é que eu cortei? A sua velocidade. A forma que eles trabalham. Não é humano. E essas deformidades... Eles atacaram os soviets também. E aquele Grim Reaper que pareceu em charge deles. Aquele gigante que o levou. O que é que eles são? Sif. Qual é o seu objetivo? Por que o Afganistão? O que é que eles estão me preocupando? O que aconteceu com o Hamid? Exatamente. A equipe de Mujahideen morta-se. Mujá-deen morta sem uma luta. E não tem um traço de armazenamento B.C. O que é isso tudo? Isso é o que estamos aqui para descobrir. Sim, certo. Se nós realmente precisamos saber, a verdade vai se revelar. Eu quero ver o que eu vou ganhar. Tá, agora eu tenho uma equipe de inteligência para ajudar a gente na área de operação. Ok, isso é interessante também. Ó, que legal. Olha, isso é bem legal. Então, a gente tem uma equipe de inteligência agora. A gente conseguiu extrair um pessoal. Resgatado. Tem uma galera voluntária. Olha, muitos voluntários, hein, mano? Os voluntários são no nível mais baixo, mas beleza. Ó, agora. Ó, então agora a gente vai conhecer o cachorrão voltando para a base. Mas é o seguinte, como esse bicho tem uma hora, eu acho que talvez, vamos ver, vamos ver. Se já for automático, sim. Senão eu vou fazer vocês passarem vontade de curiosidade até o próximo episódio. Ah, não, eu já fui para a Mother Base, ó. Ó, que bonitinho. Mas ele está pequenininho ainda. Ó, ele gosta da gente, gente. Que bonitinho. Mas ainda não cresceu, não. Ué? Ó. Ó, não consegue, gente. Que dó. É muito pequena ainda, moço. Ah, só me deixou curioso aqui também, só com vontade. Continua treinando o cachorro aí, quando ele crescer, ele vai ficar da hora, leque. E é isso aí, pessoal. Então estamos na Mother Base, e agora oficialmente vamos terminar esse vídeo. Tá. Beleza, temos mais objetivos. Estamos de banho tomado. Ok, e é assim que vamos terminar esse vídeo. Muito obrigado por terem assistido, desculpem pelo cumprimento. Espero que tenham gostado. Comentem. Um abraço do Patif, até a próxima. E valeu.